Salve, salve, galerinha do YouTube! Beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo pra vocês de The Division com a DLC Subterrâneo. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Game Da Hora, jogos em mídia digital com preços arrasadores. Inscrito do canal ainda ganha desconto, link na descrição deste vídeo, confere lá. Vamos lá, vou apresentar pra vocês, galera, um outro set novo que veio na DLC, que é o Brasão de Fogo. Eu tô com três peças dele, ó. A máscara, a joelheira e a luva. E tô usando três aqui do Guardião Inato. Mas vamos lá falar hoje do Brasão de Fogo. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na luva mesmo, pra vocês verem o que acontece. Primeiro bônus aí com duas peças, né, do conjunto. Capacidade de munição incendiária em mais três. Então a gente consegue levar seis balas de munição incendiária. Legal isso aí, é bem interessante. Se combinar aí com uma galera aí que usa aquele outro set recuperador, fica legal. Bônus de três peças, que é o que eu achei mais interessante. Aumenta em 100% a velocidade de recarga, galera. Bem interessante mesmo, eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Eu ainda não consegui a quarta peça pra fazer uma review. Então aqui eu só tô apresentando o set pra vocês, não é uma review. Assim que eu tiver a quarta parte aqui, eu vou testar e vou apresentar pra vocês uma review. Eliminar um alvo em chamas concede munição incendiária por 10 segundos. Ou seja, você matar um cara que tá pegando fogo, te dá munição incendiária. Não sei se isso vai ser bom ou ruim. Vamos ver como vai funcionar. Eu acho que pra raid vai ser bem interessante isso aqui. Que tá toda hora pegando fogo, né. Mas beleza, mas o que mais me chamou a atenção foi esse aqui, ó. Esse bônus aqui. Tanto que eu nem tenho muito interesse em pegar a quarta parte aqui pro meu set mesmo, né. Que eu vou usar. Não pra eu ter interesse pra fazer review. Mas pra jogar mesmo, eu já tava bem satisfeito em ter três partes desse set. Porque eu queria essa 100% de velocidade de recarga. Eu vou mostrar isso pra vocês agora. Olha isso aqui, eu tô com uma submetralhadora. 102 balas no pente. Olha lá, vamos lá. 100 balas. Carregou. Carregou. Carregou, olha lá. Olha como é rápido o recarregar, galera. Bom. Você consegue descarregar muito rápido, olha lá. Olha lá. Vocês viram como tá rápido recarregar? E pras Dark Zone é muito importante. Ou então pra dozeiro, galera. Quantas vezes a gente já não se deparou. Tá com aquele dozeiro vindo na nossa reta. A gente descarrega. Acaba a munição. E falta um pouquinho de vida pra tirar. E no tempo de recarregar demora tanto. Que a gente acaba morrendo. Isso aqui resolve nossos problemas. Mesma coisa pra Dark Zone, né? Quando a gente tá lá quase matando inimigo. Acaba a munição. Aí dá tempo dele usar um medkit. Usar uma cura. O que for que seja. Agora não vai mais dar tempo deles conseguirem se recuperar. Porque a recarga com esse set tá sensacional. Muito rápido. E chama muita atenção. Eu tô usando ele bastante. Tô gostando. Vocês podem ver aqui. Eu tô usando... Vocês sabem que aqui não é minha build mesmo. Eu jogo no PS4. Só tô trazendo aqui pra vocês. Porque saiu primeiro pra PC e a DLC. Mas dêem uma olhada aqui. Ó. Tô com essa build aqui. 2, 4, 8 DPS. DPS, 221 de dureza e 6 mil de potência de habilidade. É uma build bem fraca. Mas eu tô conseguindo jogar DLC tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Sem problema nenhum. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da review aí. Review não, né? A apresentação do set Brasão de Fogo. É isso mesmo, Brasão? É isso mesmo, né? Isso aí. Brasão de Fogo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa seu like, seu favorito. E compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se você não é inscrito do canal, se inscreve pra não perder mais nada do que rola em The Division e no mundo dos games. Eu sou o Diego Chacal. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!